E olha só, o calorão traz riscos à saúde, principalmente se vier combinado a falta de umidade. Aqui em São Paulo, os atendimentos por problemas respiratórios já cresceram 30%. A pele também sofre, fica mais vulnerável às alergias e micoses e ainda o risco de hipertermia, com aumento da temperatura do corpo. Para falar sobre os problemas de saúde que o calor excessivo pode provocar, a gente recebe aqui no estúdio a fisiologista da Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo, Cristiane Lopes. Boa noite, professora, obrigada pela presença. Boa noite, obrigada. Professora, a gente sempre vê as notícias de ondas de calor, as vítimas fatais, a gente vê muito os idosos sofrendo com esse calorão. Eles são o único grupo mais suscetível? Não, os idosos, eu diria que compõem o principal grupo, mas também as crianças, também pessoas muito obesas e também pessoas com doenças crônicas. Nesse calor, o nosso corpo, ele é feito para trabalhar em uma temperatura ideal, a 36,5 e o nosso corpo produz calor, tem que perder para o meio. Como o meio está muito quente, acima do que nós estamos acostumados, quando fica acima de 27 graus, o nosso corpo tem dificuldade em perder. Então, nós recrutamos vários mecanismos para tentar equilibrar a temperatura. E os idosos têm dificuldade em executar esses mecanismos com eficiência. As crianças também, mas as crianças se recuperam mais rápido. Pessoas com doenças crônicas é um grande complicador a exposição ao calor intenso. E pessoas obesas também apresentam grande dificuldade de controle. E aí, quando a gente fala da hipertermia, que é o aumento da temperatura, o que acontece com o corpo? O que provoca? Bom, o corpo tenta evitar a hipertermia. Ela só acontece quando o nosso organismo não consegue mais perder calor. E a forma principal que a gente usa para perder calor é a sudorese, que é a transpiração. Então, perde-se muita água. Quem sofre mais com isso, água e sais, quem sofre mais com isso é o nosso sistema nervoso. Então, todo mundo sente cansaço, tonturas. Essa fadiga é normal. É normal, porque o corpo não está conseguindo se adaptar. O normal seria se adaptar e nós ficarmos ótimos. Mas o excesso de calor é um desafio para o nosso corpo. Além disso, a gente acaba produzindo hormônios do estresse, que dificultam o sono, o cortisol, a CTH. E muda também o humor, as pessoas ficam mais irritadas por causa de tanto calor. E aí, como faz? Como a gente previne tudo isso? Bom, são sempre as informações básicas. Se reidratar muito, tomar muita água. A hidratação a gente sempre bate nessa tecla. Embora, muitas vezes, o sujeito não sinta tanta sede, é importante beber água. A sede já é um sinal de desidratação. Já é um sinal de desidratação. Então, se está calor, se esforce, beba um pouquinho mais de água. Busque ambientes que não sejam tão quentes. Nós estamos numa cidade, a gente fala que é uma ilha de calor, porque mesmo à noite, o concreto libera a radiação que ele acumulou durante o dia. Então, busque lugares frescos, perto de árvores. E ventilação pode ajudar um pouco, mas não resolve. Dentro de casa, tem alguma dica específica? Olha, eu diria o seguinte, se a pessoa sentir muito calor, além dela tomar água, ela pode manter uma toalhinha úmida ao lado e colocar perto da pele. Isso dá uma sensação de alívio. Isso ajuda o corpo a perder um pouco de calor de forma saudável. Então, ela pode fazer isso como uma estratégia. E o mau humor vai ser inevitável, porque as pessoas dormem muito mal. É muito difícil. O cansaço, a nossa criatividade, a nossa vontade de trabalhar diminui de verdade, porque o cérebro também não funciona no seu ótimo. Então, a gente tem que lidar com isso, entender que é passageiro, entender que daqui a alguns dias, algumas semanas, estamos torcendo para a temperatura diminuir um pouquinho e tentar exercitar o bom humor, apesar dos nossos hormônios. E a paciência com os outros. E é possível que no próximo verão a gente já esteja mais adaptado ou não? Ah, não. Para o próximo verão, a gente tem o inverno pela frente, a gente tem o outono. Então, o nosso organismo, ele vai lidar com o dia a dia. Quando a gente fica muito tempo expostos a desafios, a gente até se adapta um pouco. Com certeza, essa semana, a gente está passando um pouquinho melhor do que a semana passada, mas não dá para desprezar os efeitos do calor sobre o nosso organismo. Professora, muitíssimo obrigada pela sua entrevista, pela sua presença. Eu que agradeço. Até a próxima.